Aê, deixa no chão Aê, aê Demorou eu ver chegando na roda pra improvisar No mic ou na capela, tudo, vou te esculachar Aê, cê tá ligado, quer que nós te espanca Não tem um bom acesso porque você é criança Você é criança e já vi que cê tem talento Mas tem que ver se cê tem amor no rap aí dentro Aê, na moral, irmão, vou explicar pro seu Eu tenho amor, eu desenvolvo fazendo R.A.P Muita fita pra dizer, muita coisa pra explicar O menor não tem talento, ainda quer improvisar Com essas rimas clichês, cê não chega a lugar nenhum A minha rima é muito monstro, eu vim do Adita Pevi Na doce negaú, você é o boizinho, pode pá, nós não ramela Eu podia ganhar de você falando que eu sou favela Mas aê, na moral, sou favela, sou freestyleiro Eu ganho de você porque meu rap aqui sim é verdadeiro Ei, ei, satisfação Aê Aê Eu tenho sim amor pelo rap e eu vou pitote Rap pelo amor, você pelo ódio Porque, mano, dá raiva da sua cara E cê vai ver que isso é rima e eu faço que é rara Falou que eu sou criança, eu corto da navalha Eu confio, repetindo rima da última batalha Que também tem mais nós e cê pode pá Mas hoje não vai ter a torcida pra te ajudar Então, é isso que eu faço é perigo A batalha é mesmo, o que muda cê não trouxe em seus amigos Então, cê falou que vai me bater Infelizmente, mano, cê não tem RAP Porque o que eu faço não é pra entreter Faço é falar, difícil é vir fazer Aê, 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 aê Vamos pra votação, rapaziada Barulho do Brasil, mais do RAP Barulho do Brasil, mais do Tiaginho Tiaginho levou, Tiaginho começa Troca o beat Troca o beat Yau, yau Mão pra cima aí, família Caralho A vibe até que foi pouca, mas tá tudo bem Isso é rima e é por isso que eu vou além Os cara não manda vibe aqui na disciplina Mas tá tranquilo Porque eu mando rima Então, acaba aqui com esse demente Não tem vibe, mas tem rima Então é o suficiente Porque isso que é fácil Esse cara é escroto E vai vendo que eu nem pago pra pro voto Porque cê vai falar que eu menti Só que nessa fita Agora eu venho aqui e faço meu free Essa que é a fita Na moral, a rima é verdadeira Cê me ganha sim, só que com a família inteira Ou quebrada ou rua Tanto faz Só que cê é rima E agora eu venho e tiro a sua paz Aê Demorou, eu faço o RAP Eu sou o só caminho Faço o RAP por ódio Por ódio de MC Ruim Na moral, por aqui eu sou rua Não ganho com a minha torcida Hoje a torcida é sua Aê, na moral Moleque se disponha Perente a sua torcida Eu faço cê pra essa vergonha Vem para a gente, a rima da batalha No agulho é improvisado Minha rima nunca falha Aê, na moral rima é o suficiente Mas não rima de merda É esse rima inteligente Cê tá me entendendo? Moleque não é pesado Se garante na resposta O meu ataque eu faço aqui É bem pesado É bem bolado na improvisação No RAP Você não mantém a sua edição Terceiro 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 E aí, Jesus Vamos ver o que eu quero E aí, o terceiro round Aê, quem quer ver sangue Nesse terceiro round Grita sangue 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 Tiago começa Fechou E aí, eu venho e acabo com esse rapaz Ganha rima inteligente Infelizmente, coisa que você não faz Na moral, você pode crer Primeiro vem falar de uma vida Que você vai fazer Coisa que eu não faço Trouxe, eu vou te explicar Como que eu não faço isso Se agora acabei de ganhar Na moral, cê tá me entendendo Inteligente eu sou E cê não segue desenvolvendo É claro que acabou de ganhar Meu parceiro Mas cê esqueceu Que cê também perdeu o primeiro E aí, você não vai Que cê desaponta Falar da vitória é fácil Derrota, ninguém conta Irmão, você só me traz isso Eu perdi a primeira E vou virar o jogo Aê, cê tá ligado Das derrotas Aqui não é fetiche Das derrotas eu cansei Sou campeão Eu não sou mais vice É isso que eu faço Eu tenho gol Quer virar o jogo Primeiro vira o MC Bump E cê tá ligado, né mano Que eu já venho Vou de chavano Aê, cê vem de chavano Aqui cê é fuleiro Pra virar o jogo Não preciso ser bom E sim, só ser verdadeiro Tá entendendo, meu irmão Ou de falso É verdadeiro Cê é falso E aqui cê não vai ganhar Tem que ser verdadeiro E ser real Infelizmente Isso é freestyle E não é original Então Vai vendo que aqui É o desacato É porque cê é fuleiro Cê sempre é o mais barato Aê Aê Na moral, irmão Eu chego aqui Não desmereço Meu rap não é barato Meu rap aqui não tem preço Não tem preço, irmão E aqui eu vou te explicar Só rimar de merda Do iTunes Cê foi lá comprar É isso aí, rapaziada Aê, barulho pra batalha, mano Batalha foi a monstra É isso aí Aê Quem gostou das zimas do rap Levanta a mão Faz barulho aí Quem gostou das zimas do Tiagu Faz barulho Be happy 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 Be happy